Vou passar um desodorante aqui do nada. Nem tô precisando, mas é que faltava aqui na minha frente moscando. Guys, qual mapa que vai ser? Não querem jogar os que não estão na rotação? Raven, Pearl e Fracture, velho. Fracture não, Fracture nem faz falta, velho. Só porque você passou o cara na faca e deu desbande na última org, velho? Ai, gente, tá até hoje aí, ó. Para, cara, que isso? Vamos embora. Todos prontos? Boa sorte para os senhores, viu? Vocês vão precisar. Tomou uma massa. Guys, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, você também pode ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu LivePix para você mandar qualquer valor que você tiver disposto a ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E nisso, a gente vai conseguir repassar todo o valor para eles. A nossa live já foi feita. Estou deixando aqui também à disposição no YouTube para você que só acompanha por aqui poder doar também e ajudar o pessoal que tanto precisa, beleza? Tamo junto. Vem aqui, pulando, boa kill. É, tem scout, scout, scout. Morto, morto, morto. Tem um meio ainda. A gente vai dormir, ó. Vai subir essa spike, né, mamãe? Vai subir, mamãe, mamãe. Que coisa é essa? Como que você tá olhando, é? Como que você tá olhando, é? Ih, o Groove foi atropelado, velho. Tudo bem, guys. Pegou minha Vandal. Boa. Vai, minha mãe, minha comida. Então, entra no fundo, tá? Muita comida. Eu não tô ouvindo o jogo. Não, tá lá. Vamos lá, vamos lá, guys. Vamos lá, vamos lá. O Sova tá long. Como que você tá me ouvindo? Peguei o Belk. Tô indo long com você. Direita, direita. Direita, direita. Ele não tem brilho, ele não tem brilho. Ai. Três gols. Um inimigo restante. Agora quatro. Minha ult está pronta. É sério, guys? Reveal a área. São. Caralho! Vai, brinca mais, brinca mais, Bando de Ruiz. Encarga-se. É sério, rapaziada? Por forçar aqui, velho. Acabou o time, mano. Brinca mais, ô, Bando de Ruiz. Isso é muito ruim, Lula. Puta merda. Caramba. Não, velho. Por que eu, mano? Alguém viu o Nui na faca, guys? Ou só eu? Não, não, não. Não fui na faca, não fui na faca. Eu fui tirar a mira, mano. Eu fui tirar a mira, velho. Se vocês não sabem tirar a mira, não atrapalha quem sabe, velho. Maté ele, tem dois. Banguei, banguei. Olha o Belk. Marcando o rato igual o Champions, mano. Guys, vamos jogar sério aí, por favor, mano. Estamos fazendo feio, velho. Tá no ar, tá no ar ainda. Eu não estou escutando nada, mano, o Brown. Fogando a doação. Fogando a doação. Fogando a doação. Não. Não, guys. Não. Pausa tático, pausa tático. Tixinha se aproxima, aos poucos. Tentativa de passar lambido. O Belk já passou pulando. E aí? E aí? Tá beitando demais. Vai tomar facada. Cadê o coach? Cadê, mano? O coach? E aí, bingude. Pessoal, uma facada não importa, velho. Tem que fazer o que a gente treinou, velho. O Lulo tem que parar de ser ruim. O Furky tem que parar de dar tapa. O Coreano tem que parar de tomar facada. É simples, velho. Opa, eu não tenho nenhuma crítica, God. Moquei areia. Se tiver areia, está esmaltada. Eu pego um botinho. Calma, 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 calma. Tá, tá, tá. Nice. Mas... Não, faca, 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 faca. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Viro! Aaaaaaah! E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... Valeu, valeu. Combinado de pegar tryhard e aí vira essa palhaçada, velho. Que cara, porra! Eu vou ganhar avançada e torcer pra não ter ninguém marcando, velho. Ah, tá juntado. Nossa, o guardão. Travou o PC aí, mano. Nasci agora. Tomou na perna. Vamos pegar o TC aqui na faca. Peguei o faca. Come ele, come ele. Come ele. Ah, não, 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 não. Vamos, dois Bs, dois Bs, dois Bs. Sem do jeito. Sem do jeito. Sem do jeito. Pega ult pra pegar mais um na faca. Aí, aí. Matei, matei, matei. Viu onde ele tá, viu onde ele tá. Cuidado com o Cossus. Lá vai a Trash de novo. Ai, meu tubarão tá manco, velho. Sem carro, gente. Ah, mano. Cara pedeira, putz. Vamos bem, então. Vamos bem, ó. Coloca pra plantar aqui, ó. Eu vou subir a parede. Valeu, irmão. Tamo junto. Tem uma chave, não? Ah. Ó, guys. Calde. Plantamos, plantamos, plantamos. Plantou, plantou. Clicou, clicou. Não, 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 não. Tá, merda. Mais pra esquerda, guys. Mais pra esquerda. Matei, matei, matei. Bingo, pinga a spike. Não consigo. Pinga, bingo. Ah, bingo. Que carro ruim, velho. Ô, bingo. Pinga a spike, cara. A carro era eu subir a parede e colocar pra plantar aqui. Ninguém foi B e plantou aqui. E agora? Vai. Traçar um. Gente, direita. Tá com defesa, velho. Nossa. Uh. Sem faca. Sem faca. Agora é hora do meu clutch, mano. O que vocês querem falar? Já pro highlight. É, vim aqui no meio, aqui no clutch do NU aqui, tá? Tamo fazendo aqui a livezinha pra arrecadar dinheiro pro sul, beleza? Ó, destruir cinco. Calma, calma, calma. Destruir seis. Ó, cinco. Ah, quem quiser doar aí, mano, qualquer coisa ajuda, beleza? Não, não, não. Deixa o dash. Ahh, o Otsuka, mas o TCK tá lá. Pra salvar sua vida. Que isso, TCK? TCK é muito troll. Ele deu o dash pra frente só pra... O Otsuka, velho. TCK! Aqui, mano. Aqui, eu mirei DD, vai vir uma bang. Eu vou fugir da bang e matar o bobão que vai abrir. Ah, como você sabe? Rasta pra cima. Eu vou só segurar ulti, guys. Eu vou morrer na faca. Eu vou morrer na faca. Oh cara, acima do bolo. Ah, atrás do bolo. Trás do bolo. Trás do bolo. Trás do bolo. Eu não consigo. Tira cara, tira cara. Nossa, traz. Cuidado. Hahaha. Isso foi o muito melhor. Alpi, alpi, alpi. Alpi, alpi. Alpi, alpi. Alpi, alpi. Alpi, alpi. Alpi, alpi. Alpi, alpi, alpi. Peguei, peguei. Ah, ele pegou o rio. Ele pegou o rio. Isso é fenda, véi. Eu não tô ouvindo nada. Cara, isso aqui acabou, tá? Mano, ganhei isso aqui. Cala a boca, véi. MD5, mano. MD5, mano. O que é isso? É tudo deles, nada nosso, véi. Tudo deles, nada nosso. Tem a margem do erro, galera. Tamo junto. É tudo. Cradida, macus. 46669999999999999999999999999999999999993. Tá show, tá show. Em 3, volta, volta, em 3. Irantes em 3. Vem, diga o que vai atacar. Vai, vai, volta, parte. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Arrgggggggfusu Perdeu o cara, vai, 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 vai. E aí Tem um mangue, tem um mangue guys, tem um mangue Calma cáxculo Ele vixe! Ele vixe avec o aumento de alto calibre Estou indo, estou indo E unele, unele! Tenhoулиl !! Temult, ele temult, ele temult Calma, olha o que eu faço com ele Não ta 14.9, eu tava mentira Tem um ai Buua Lula foi arremessado Cara, você me jogou lá, me matou na queda, véi Ninguém se desce, não vem se turn, véi Fechei aqui Meio hypers no clutch, véi Se tem um duke, pode ganhar esse clutch, é nóis, véi Tem dois já, tem dois já Hypers, acho que eles vão passar a bilola Faz o ninja, faz o ninja Pô, ele tá escondido lá no rato, pra não tomar facada, véi Vai buscar pra agatecer bobo Para de ativar esse ghost aí, ô seu safado Não Ah não, ah Ah, que isso Encomadinha Eu sou Judas, véi, eu sou Judas, véi Você não sabe com quem você tá lidando, não, mano Nossa, galera O bravo tá dentro do smoke aqui, guys Ele estima muito rápido, tá aqui, tá aqui Me comeu, me comeu, meu Deus O que você tem? É madeira Ah, guys Deu, mano Ah, guys, falei que se trollava tudo, véi Falei que não dava pra ganhar, sabe? Calma, guys, deixa que é um papai Deixa ele ganhar esse daí que vai ser bonito Ult Tem câmera, cê viu Ele já ganhou, ele já ganhou, mano O bom é isso, tá ligado? Tenta, um, dois, três mortos Não Ai, cara Gente, fácil, new best Melhor, hein, melhor, hein 14 a 12 fofoletes 45, guys Calma, mano Acabou essa p*** já, véi Acabou essa p***, são demais, véi Guys, observaram aqui O nosso ping é muito mais elevado, tá? Da nossa equipe, véi É só ganhar É, batidade com isso, tá? Beleza, mano Ah, ah Fui pego Realmente vai ser uma batida Vai ser batida Ah, cê sabe disso, né? Mano, sabe o que é pior? Não era bait, eu realmente ia bater Não costa, não costa Ah, aberto, aberto e encosta É, 30 de sky e morreu eu já Mano, ele foi e meio Tem costa não, tem costa não Tem costa não, tá meio Ah, mano Ninguém? 2 tiros, 2 tiros Bom, boa Boa, boa Tanquei esse Vem, vô, vai pra frente Não, tinha uma de ante, véi Não, tinha uma de ante 63, 63, 63 Não, 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 não Pode spot Quebrei, pode spot Boa, é, sentado Que é a parede Aí, foi, véi Boa Tem info Cala, cala a boca FK Boa Caralho Anuzão amassou, véi É, mano É, véi Bora, Nuto, com você Nuto, só ruxar, rei Gente, guys Me ajuda, me ajuda Me ajuda Esse é catadinhado, mano Devo a arma Só, véi Vou ganhar essa bomba ainda Ai Filho da Não, ele deu o gold Ele deu o gold Olha o chat, mano Eu não tem, véi Eu não tem Essa expressidade eu tinha falado Filho da É, vai É, vai Trilha Pega Tá com um timezinho muito bom, véi Criticalspot, galera Boa Suca E aí, é a primeira vez no chat dos vídeos que estão na vermelha, que a gente acompanha por aqui, Gordi, Zeque. Corta por um tapa-dort, e quanto? Você era um deles. É você mesmo. Cuidado, onde você avançar eu estarei lá. Tá pelando, mano. Tá pelando firme, o gordão, velho. Olha o Bel correndo tirando aí, ó. Ah, galera. Não caiu, mano. Cai, mano. Caiu nas graças do torcedor, ó. Fica vendo. Ô, velho, mas deu por cem reais, mano. Muito obrigado, velho. Vamos junto. Eu não quero morrer na faca, galera. Tira no foto, Gordão? Demoreça. Ih, ele guarda essa up aqui com a vida dele. Quer nem saber se achou match, já tá lá na B já. Eu vou morrer na faca, 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 eu vou morrer na faca. Esquecido. Boa sorte, Lu. Nossa, teve mesmo. Ah. Tinha tão ilícita. Ai. Covarde! Ué, foi perdendo. Era justo, mano. Covarde o quê, velho? Foi justo mesmo, não entendi. É, mano. Ó, rapaziada, todas as lives, ó. Ó, seguintes. Papo sério agora. Lembrando que, mano, além das doações na live, você pode ir até o margiste dos correios e doar roupa ou qualquer coisa que estiver precisando. Fechou, guys? Pé sobrando, vai nos correios lá, eles vão entregar lá de graça Vamo junto, galera Me ajuda, guys, me ajuda Tem um maníaco ali comigo, mano Não tem, parece que eu não ganhei Tem um maníaco, véi Ah, o NU caiu, o NU caiu, galera Ah, o NU caiu, tá pra desconect Tá pra desconect Me deu, véi Cara, pior que o NU caiu de verdade Último jogador vivo Ah, mas é o jogo que se não não cai, véi Nós ia ganhar o jogo se não não cai, véi Ah, olha lá, que azar não caiu Azar, que demais Esse aqui tá me sendo louco até agora, galera Ele é tão bom personagem Ele já ia acertar uma exadia da renda Ele caiu, ele caiu Ele ia acertar uma exadia, véi Eu achei ele tá metendo louco Não falou que tá desconectado até agora, véi Meteu louco, mano Não é possível, véi Não é possível Ele meteu louco, véi Caiu aqui, guys, voltou Ah, esse Ralf era nosso, NU não cai, véi Esse Ralf era nosso, mano Toma o coco E esse é o da... Spike plantada Spike plantada Rala, rala, rala Senão meus amigos vão te cobrar Rala, rala, rala Vaza, rala Eu tô sem, eu tô sem Vai, vai, vai. Valeu, valeu, valeu. Assalto invertido, vei. É o assalto invertido. É, é bem isso, velho. É, o cara tá dando goste, mano. Vou dar um celular. Bora virar, mano. Dá uma desinfuzinha? Sobe cá, pra lua. Ah, ele voltou, cara. Eu voltou para o clove também. Não, não, não vai não. Ai, louco. Ai, cara. Não, não. Tá com xizom aqui. Dá pra voltar aqui, ó. Pra voltar aqui, ó. Pra voltar aqui, ó. Para, mano. Para, mano. Toquei, toquei no xizu que é. Toquei no xizu que é. Ó, quando derrama é sacanagem, velho. CUTE! A gente já perdeu, a gente já perdeu. X1 de faca, só pra finalizar. Faca meia, faca meia. Vamos fazer 5x5, só que 1 de cada vez. BRIGA! BRIGA! Alguém vai, mano! BRIGA! 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 Então vem, então. Continua, meu irmão. Até morrer, até morrer. BRIGA! Dá uma nele, dá uma nele. Dá uma nele. Toma? Vem próximo, vem próximo, vem próximo. Vem, Terceku, vem Terceku. Vou te pegar, eu vou te pegar, mano. Eu vou te pegar, mano. Eu vou te pegar. Vai, eu sei sim, mano. Era sempre. Muito bom, mano. O cara roubou, velho. Meu Deus. Ih, 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 ih. Ah! Coreano, 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 coreano. Vem, 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 vem. Eu sou buldogue raivoso, velho. Eu sou buldogue raivoso. Um confronto do século agora, senhoras e senhores, TCK e coreano. Vem, Traz a vontade. Vai, vai, vai. Vai, vai. É o Tisha, é o Tisha, é o Tisha, vai. Vem, Chapeleiro. Vem, Chapeleiro. Vamo lá. Next, next. Next. Guys, aqui. Toma o outro. Tirei, tirei. Vai, 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 vai. Vai, Nulo, vai, Nulo. Boa, boa, boa. Mais uma, mais uma, pô. Gente, gente. Nossa, mano. Pinou a facada aí, pinou a facada aí. Pinou a facada aí. Vai, bota nele, pô. Caralho, pinou a facada, mano. Pinou a facada. Ah, o Nu é muito troll, eu trouxe o comeback, eu pinei, eu pinei, eu pinei, eu pinei. Calma, os cara tá com um coach, agora que eu vi tá 2 a 0, não é possível isso. O nosso coach não tem a vida de p*** nenhuma, mano. Cara, bota, fila da p*** horrível, saúde demais, velho. O Pingus pediu pra gente fazer muro, a gente nem tá de sejo, mano. Gás, 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 vamos trazer a bait da fenda, mano, coreano passa no calvo, bonitinho. 5 fundos, é, 5 fundos. Se mate fundo, lindão, se mate. Ei. Ah, que isso, velho. Quer dizer que você tem que se mate fundo, velho. É que você tem que ser uma boa, tem uma comunicação muito boa. Ó, vem a DCKBANGAN tardio, né, porque tu salvou força 100, que tem que doer lá com todo mundo, não deu certo. Se mate fundo, meu querido, se mate fundo. Ah, era a play de charola, era essa, a play de charola que é essa, se mata aí, depois vou eu. 75 no brim, mano. Não, vem cá. Eu não gosto, eu não gosto. 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 50, a gente cai. Boa! Boa! Arranca esse mapa, velho. Vamos levar. Ele acha que você tá fundo, eu vou beitar. Me viu, me viu. Me viu. Me viu. Me viu. Tá com a mira do Brasil inteiro. Fazer o seguinte, meus cartão de ouro e sova, velho. Abre a live dos caras lá e tela tudo, velho. É só isso, mano. Que calzinha, velho. Juntos no banheiro aqui. Ixi. Bora, bora. Traz bomba, Tixinha. Traz bomba, traz bomba. Aladim, gente. Tá molado, tá molado o Tixinha. Ei, Aladim, Aladim. Matei Aladim. Sai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não entrar no caminho. Nice, mano. Esse é o tapa ult, pessoal. Ult tapa, cara. Ah, tá. Calma. Não, não, não. Eu só tenho que sair as 17. Se a gente perder a gente joga mais um. Então, você viu que você tem que jogar mais? Não sei o que você fala. Mano, o que você tem contra o reggae que você não deixou ele chegar, mano? Comeu, comeu. Eu te vim, eu te vim. Tô chegando, tô chegando. Ah, tem uma barca de doze aí, ó. É, é, é. Ah, você tem aí, galera. Você tem chutado. Faltando de smoke. Para, cara! Fala! Base, base! Cadê o Loha, mano? Eu tapo o rotafone. E o seu tapa beta? E esse? Calma, calma, calma. Tô abrindo a loja do ticho. Tá no meio, tá dando a volta pra vocês. Atrás, atrás, atrás. Pelo Ruka Cosas. Imperdível, imperdível. Vai embaixo do Ruka. Vai pra baixo do Ruka de doze. Tá, Ruka, Ruka. Tá descendo no walk agora. Calma, calma. Tá em cima aí, tá dentro do Ruka. Delay. Tá dentro do Ruka. Boa! Tá dentro do Ruka. Olha o Coreia! Olha o Coreia! Tá de doze, né, gordaço? Não. Só ganhando, rap. Tá fácil. Doze é bis no Gordão. Ah, mas a sua atira cinco bala pro segundo, velho. Ai, filha da... Eu quitei. É! O que é isso? O que é? Foi de cheater. Não, 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 não. Ah, meu Deus! Ah, foi o Gordão, mas... Caralho! Ah, mas... Caralho! Uriotsuko reiniciou a partida, velho. Mano, o Fosaki me deu um susto fora de base. O culo lendo a cadeira e ele deu IR. Não sei como, mano. O Gordão reiniciou no susto mesmo, velho! Agora deu tapa reiniciar, velho. Que que é isso? Alô, tamo escutando? Alô, tamo escutando? Alô? Tamo escutando? Alô?